Uma operação conjunta Polícia Civil e Militar na manhã desta quinta-feira em Manhã Sul foi um resultado extremamente positivo. Drogas apreendidas, pessoas conduzidas na delegacia, também a apreensão de drogas e armas. Capitão Túlio, uma operação que se deu nesta madrugada em Manhã Sul, envolvendo as Polícia Civil e Militar em Manhã Sul? Sim, operação conjunta Polícia Militar e Polícia Civil, com o objetivo de desarticular quadrilha envolvida em trafo de drogas, informações de envolvimentos em homicídios que ocorreram também no bairro Santa Terezinha, do ano passado para cá, e também para realizar a prisão de infratores que participaram do roubo tentado que vitimou os dois irmãos aqui em Manhã Sul, que foram vítimas de disparos de armas de fogo. Os infratores que foram presos com mandado de prisão, e também foi cumprido a busca e apreensão na casa deles, localizadas drogas e armas, eles estão diretamente envolvidos naquele fato, ocorrido naquela época, e durante as diligências policiais daquele dia, e as informações que foram colhidas em diligências posteriores pela Polícia Civil, chegou-se aí ao mandado de prisão para eles, que foi hoje cumprido. Capitão, é muito importante também a participação da comunidade. Outra arma de fogo foi presa também no bairro Santa Terezinha, a partir então de informação de moradores? Justamente, durante as diligências policiais, recebemos informações de moradores de um outro local, para o qual não havia ali um mandado de busca e apreensão, que a Polícia Militar deslocou até lá, e a partir das informações ela conseguiu localizar a arma de fogo e fazer a prisão do autor. Essa parceria Polícia Civil e Polícia Militar tem resultados extremamente positivos, dando mais sensação de segurança à comunidade? Com certeza, com certeza. A Polícia Militar e a Polícia Civil aqui no Estado de Minas Gerais, eu falo especificamente aqui na cidade de Manhuaçu, rende frutos muito positivos. As operações anteriores, inclusive nesse mesmo fato que trouxe uma comoção social muito grande, que foi esse roubo com os disparos de arma de fogo contra esses dois irmãos, houve uma operação intensa e diligências intensas das duas forças policiais, que culminaram na prisão desses infratores e na prisão dos demais que estavam envolvidos na data de hoje.